E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o seguro DPVAT, que é um seguro que está dando o que falar. Uma vez que o presidente Jair Bolsonaro tinha cancelado tudo isso aí, e o Supremo Tribunal Federal veio e obrigou você a pagar o seguro DPVAT. Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje. Já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui. Bom pessoal, a notícia ruim é que a gente vai ter que pagar a DPVAT, mas a notícia menos ruim é que a gente vai pagar um valor, pelo menos este ano de 2020, um valor menor. Não era para se pagar nada, uma vez que o presidente Bolsonaro já tinha cancelado tudo isso aí. Mas agora, com o Supremo Tribunal Federal implicando aí, a gente vai ter que pagar sim o seguro DPVAT. Mas pelo menos vai ter que pagar um pouquinho menos aí. Sendo assim, o valor do DPVAT cobrado em cota única no ato do pagamento do seu imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o seu IPVA, vai ser de R$5,23 para os carros e R$12,30 para as motos. As reduções aí ultrapassam até 60% em relação a este ano de 2019. Então vai ter um descontinho, como eu já disse, seria bom, mas não é bom, por causa que não era nem para a gente estar pagando isso aí. Era para pagar zero. Mas o Supremo Tribunal Federal agora diz que a gente tem que pagar isso aí. Então é isso pessoal, prepara o bolso para pagar o DPVAT. Gostaria que você comentasse aí também, você é a favor do seguro DPVAT ou é contra? Por favor, deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Economia e política e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.